saíram novos modelos de vestidos longos moda evangélica coleção completa você não vai encontrar em nenhum local uma coleção tão linda quanto a nossa tá vestidos longos de radiosa adquira agora 30 peças compre 30 peças eu te envio para qualquer cidade do país pela tancar hoje a gente chama de latã ou pelos correios está bom estilos da moda da novela você só adquire aqui vestidos longos moda evangélica completa tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio e também a coleção de macaquinhos macaquinhos investido você só compra aqui fica aqui no aguardo do seu próximo pedido e aí e aí